Eu sei que quando a gente fala de direitos autorais, automaticamente nos remete a compositores, né? Aquele... até quem canta o intérprete ligando uma coisa a outra e às vezes não tem nada a ver. Mas tem tantos outros direitos autorais. Eu tô aqui com o Wilson Café, um músico instrumentista incrível. Obrigado, minha querida. Que tá, inclusive, agora fazendo um workshop maravilhoso, que tem a ver com essa proposta rítmica, né? Que dá percussão, que é nossa veia aqui de música na Bahia. Ganhou o mundo, né, Café? É, na verdade. Esse projeto, Ritmo, Corpo e Movimento, esse workshop que eu venho fazendo, eu já fiz na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Na semana passada eu fiz em Brasília. Em dezembro eu estreio ele em São Paulo. Que é uma homenagem a todos os mestres com a sua contribuição e também inovação das escolas de samba também. E também da história do samba de São Paulo. Então o projeto se chama Tambores em Cena. E teve a estreia aqui em Salvador, na cidade da música da Bahia. Foi um sucesso com vários mestres percussionistas em homenagem a Tony Mola. Presente Gustavo de Dalva. Meia Nocte, que toca com Lionel Rich, que toca também com Sérgio Mendes. Foi responsável da ida de Brawl pra Nova York com Sérgio Mendes e tal. Estava aqui na cidade, Marquinhos Lobo, Lan Lan, tantos outros grandes percussionistas. Então o projeto é falando sobre a nossa contribuição. Nós, artistas percussionistas. E agora eu levo esse projeto pra São Paulo. No próximo mês, em dezembro, em janeiro, eu volto pra cidade também pra fazer esse projeto aqui. Não, eu queria até aproveitar que estou com ele aqui do lado, né, minha gente? Pra fazer uma pergunta de algo que eu tô percebendo, assim, né? Quando eu falei aqui que é nosso sangue, né? Assim, representa a nossa música tão bem. E a importância que é. Desde a Timbalada, a gente foi cada vez mais assumindo isso. Enfim, Neguinho do Samba e tantos outros mestres que contribuíram, Leitieres Leite, que inclusive teve a audácia, né, digamos assim, entre aspas, de, ao criar a Rumpilés, colocar ali o sopro reverenciando a percussão. Isso, as claves, as matrizes. Isso, plasticamente era assim também, né? Você via, eu me lembro até hoje, ele me explicando isso. Na primeira vez que eu conheci a Rumpilés e fiquei enlouquecida, né? Sim, sim. Eram todos eles da percussão de frac, cheio de coisa. Isso. E o pessoal dos metais, ali descalços, né? Como que meio que reverenciando os nossos mestres, né? Mesmo, né? Os nossos alabês, né? Os nossos orgães. Exatamente. Você tem notado isso também, que cada vez mais a gente está assumindo esse nosso orgulho e colocando isso mais à tona, como tem que ser, né? A questão da música percussiva, a importância da música percussiva na música da Bahia? Sim, tudo começou com o mestrado que eu venho fazendo, que é Cultura, Educação e Memória. E eu venho falando sobre essa contribuição valiosa desses artistas percussionistas. Eu estou chamando artistas percussionistas, não somos mais dos percussionistas. São os mestres dos nossos queridos. Quando você fala de Neguinho do Samba, eu também queria falar de Valdir Lascada, Jaime Baramuna e Nelson Maleiro. Nelson Maleiro foi o nosso grande mestre que começou toda essa história lá no século XX, né? Ele foi o primeiro, foi ele que abriu as portas para essa inovação musical. E quando a gente fala de Nelson Maleiro, a gente não pode deixar de citar o primeiro percussionista que levou uma percussão para o trio e uma bateria, que é o Ari Dias. Mas, dentro da minha cabeça... Então, é muita história que eu falo nesse workshop. E aí eu faço um recorte da década de 70 até a atualidade. E aí eu venho falando dessa inovação, como o Vevo Frevo, o Galope, como começa a história da Timbalada, todos nós saindo da lavagem do Bom Fim, vários percussionistas ali, e não imaginávamos que a Timbalada ia se tornar esse sucesso. Depois, cada um seguiu o seu caminho, né? Um foi tocar com Betânia, outro foi tocar com Gal, outro viajou para o exterior. E Brau ficou aqui nessa resistência. Lutando, né? E aí, logo em seguida, o que eu quero deixar muito claro é que, às vezes, quando surgiu o boom do Axé Music, as pessoas falam assim, ah, o samba reggae é Axé Music. Não, o samba reggae é um gênero musical, fora do Axé Music. Esse gênero musical vem bem antes, com a contribuição do samba... Bem antes do carimbo, né? Tudo, tudo, da contribuição do Ilê Aê, do Malê de Balê, do Badaloe... Sim, dos blocos afro, todos. Todos esses. E desses mestres, porque o neguinho do samba é um samba, um gênio, o cara que pega a massa lenta, pega aquela clave, aquela matriz, e aí ele começa a misturar com as outras funções, e olha o que deu. E o samba reggae está no mundo. Quando a gente chega para fazer um samba reggae na Europa e tudo, eles ficam loucos e vêm para o carnaval. O que é barato, e o que eu fico mais, assim, gratificado, orgulhoso, muito orgulhoso, é que o tambor está em primeiro lugar em toda parte do mundo, é universal. E quando se fala no samba reggae, eles dizem assim, vou para o carnaval de Salvador. Eu lhe agradeço bastante pelas suas palavras, porque o que nós precisamos é isso, essa divulgação. Falar mais da história desse instrumento e dos protagonistas. E, consequentemente, se proteger com a Abramos. Sem dúvida. Eu já estou na Abramos, me protegendo, sempre com essa editora, falando dos meus projetos, e os meus projetos estão seguindo para o mundo com a Abramos. Sempre protegido por ela. Eu sempre dizendo, olha, a minha inovação é essa. Tambores em cena foi bacana na Cidade da Música. Eu agradeço muito a Gringo Cardia, um cara bacana que chegou de Swilson. Esse é o legado, esse é o movimento. Porque, quando eu cheguei na Cidade da Música, faltavam muitos dos meus amigos, muitos dos percussionistas. Quando eu vi lá a minha fala, eu disse, pô, mas está faltando aqui Mestre Jackson. Mestre Jackson, para quem não sabe, é um dos prexores do Samba Reggae. Foi ele que criou a célula merengue no Samba Reggae. Porque Samba Reggae, quando todo mundo fala, pensa que é... Mas tem outras claves dentro do Samba Reggae. Então, é uma ciência o Samba Reggae. É, incrível. Olha só, essa ciência... Não, é uma arte, é uma alquimia. Exatamente. Essa arte, essa alquimia, nada mais, nada menos, trouxe o rei do pop, Michael Jackson. Pois é, com o neguinho lá. Neguinho do Samba. E com o Pira Jackson. Oh, meu Deus, que coisa mais linda. Pira Jackson, Dilma, Andréa, todos esses. Então, é uma contribuição. Eu digo que no século XXI, duas coisas que me chamam a atenção. Uma é o Samba Reggae e a outra é o Samba Reggae. Essa semana, conversando com o Cara de Cobra, que está lá no reality, o Cara de Cobra está com um projeto fantástico. E ele me ligou. Mestre, o que é que eu faço? Procure a Bramos. Eu falei para ele. Procure. Procure. Ah, já procurou. E ele disse, não, mas é um edital que eu vou lançar e tal, e tal, e tal. Então, vá à excelência, peça uma consultoria que você vai longe. Ah, meu querido, muito obrigada pela sua participação aqui e contribuição artística com a nossa cultura, viu? Obrigado, eu que agradeço. Sucesso. Paz e bem.